O governo do estado vai parcelar os salários de fevereiro do funcionalismo público. Sem dinheiro em caixa para depositar os valores na íntegra, o Palácio Piratini começa a pagar os funcionários na próxima segunda-feira. Segundo o Palácio, a extensão do parcelamento depende ainda do comportamento da arrecadação no começo de março. Hora de explicar os gastos e dar a notícia que ninguém quer ouvir. Vai ter parcelamento de novo. Dividido em nove faixas, o vencimento entra na conta na segunda-feira. Recebem apenas os servidores com ganhos de até R$ 1.750. O complemento salarial deve ser pago até o dia 15 de março. Mas para o governo ainda há esperança de se reverter esse quadro. A Secretaria da Fazenda espera até a próxima segunda para incrementar a receita com a injeção de outros recursos. O acréscimo sinalizaria a possibilidade de se aumentar a faixa salarial prevista para ser paga na próxima semana. Só em impostos recolhidos pelo Estado, a expectativa é de injetar até R$ 1.500.000.000.000. R$ 119.000.000.000 apenas em ICMS. Outro aporte de mais de R$ 67.000.000.000 viria de recursos federais. Mesmo assim, o secretário da Fazenda age com cautela. Não podemos fazer previsão porque você não tem o montante de recursos que possa, de certa forma, ser compartilhado por todos. E que possa mais uma faixa ser creditada. Certo? Como eu anunciei ali. Não tem, é temerário. Nós achamos que vai dar. Só em fevereiro, a receita líquida do Estado foi de pouco mais de R$ 2 bilhões. Enquanto que os gastos no mês foram maiores e chegaram a quase R$ 3 bilhões. Mas para o presidente da Federação dos Servidores do Estado, o parcelamento é injustificável. De uma vez que o governo usou o próprio funcionalismo perante a sociedade justificar o aumento de impostos. Então nós não podemos imaginar que o governo faça recair apenas sobre as costas do funcionalismo as dificuldades econômico-financeiras do Estado. Nós vamos continuar até a última hora de cada mês esforçando-nos para carrear recursos ou pegar recursos para pagar a Folha até o limite do que for possível. Atualmente, os encargos com a Folha de Servidores ligados ao Poder Executivo chegam a mais de R$ 1 bilhão.